Reclame está de volta. Você se lembra da Geisa Arruda? Aquela menina que foi usar a mini saia na faculdade e quase foi linchada por causa disso? Pois é, a Fábrica Comunicação Dirigida se inspirou nessa situação para criar uma ação e trazer uma nova estagiária para dentro da agência. Vamos ver? Eu precisava de um estagiário e o assunto no momento nas faculdades era exatamente esse caso. E esse era um momento especial porque o assunto estava sempre discutido em todas as faculdades naquele momento. Então vamos buscar esse estagiário através dessa polêmica do vestido curto. Seja quem for, pode ser homem ou mulher. A foto é uma coisa que vai denotar mais um visual, um conceito. E a gente queria ver também como é que essas pessoas se expressam. Então para isso a gente pediu o manifesto contra a caretice. Olha, foi uma surpresa geral do que a gente recebeu. A gente não esperava, a gente falou, pô, vem alguns loucos vão mandar alguma coisa. Mas veio realmente bastante coisa, perto de 500 e duas fotos ao todo. Tem coisas bizarras realmente que apareceram, muito interessante. É, até um cachorro com minissaias. Vocês podem imaginar a gente ver que apareceu. O mais engraçado são sempre as manifestações masculinas, né? Porque vira sempre o bloco da Claudinha, né? Então é muito engraçado os homens quando eles querem ser mulher, né? Como eles deixam a gente caricaturada, assim, né? Eu como sou bailarina, eu já tinha pensado em várias possibilidades de brincar com as pernas na fotografia. Mas uma campanha criada pela DM9DB para a WWF enfureceu principalmente a mídia americana. O anúncio criado pela DM9DB mostra vários aviões em direção às Torres Gêmeas, na cidade de Nova York. Com o título, o tsunami matou 110 vezes mais pessoas do que o 11 de setembro. Este anúncio foi criticado duramente por vários veículos, mas o golpe mais forte foi a inclusão da equipe da DM9DB na lista das piores pessoas do mundo no programa Countdown. Olha, o tsunami foi uma... eu encarei, assim, como um acidente de percurso num portfólio vencedor da DM9, um trabalho que passou, assim, meio desapercebido e chegou longe demais. O problema do WWF, que é uma instituição séria, que faz um trabalho, assim como o Greenpeace, faz um trabalho muito sério, é que, assim, houve uma peça que não passou por um processo de aprovação adequado e que a peça é totalmente insensível a uma questão que afetou a vida de milhares de pessoas. Nossa categoria, ela não se preocupou muito em formar as novas gerações. Nos últimos anos, a gente está somente trabalhando e a nova geração tem se inspirado apenas no que a gente tem de maior primazia, no caso dos festivais. Então, eles olham o que ganha o festival, só que eles olham sem nenhum filtro. Então, as novas gerações estão se prendendo muito mais na forma do que no conteúdo. É aquele velho clássico exemplo de alguém que viu um anúncio, página dupla, só uma foto e um logo pequeno. Esse anúncio ganhou um prêmio. Pronto, alguém da nova geração vai achar que toda vez que ele fizer um anúncio com uma foto estourada e um loginho, ele vai ter uma chance de ganhar prêmio. Ou seja, ele está se prendendo muito mais pela forma do que pelo conteúdo. E aí, o que acontece? Você começa a criar propaganda sem muita preocupação, sem muitos juros de valor sobre o que você está dizendo, sobre a mensagem que está por trás.